Opa, tudo bem? O canal não morreu, mas você viu aí, estou tentando, cara, os gaps de conteúdo enormes e tal. A gente está preparando umas mudanças para o canal aqui, vamos publicar umas séries um pouco diferentes. E aí eu vou passar um tempo publicando conteúdo assim menos frequentemente, estava publicando conteúdo todo dia, mas eu preciso desacelerar para poder mudar algumas coisas. Também a gente está preparando conteúdo novo para o Campus Online, então a gente já está com um curso pronto, um curso rápido de CSS Grid Layout, vai ser publicado nos próximos dias e tem um monte de novidades sendo preparadas para os assinantes do Campus Online e isso acaba consumindo um bocado de tempo aí. Bom, eu tinha prometido mostrar o Fischer para vocês. Na série que eu estava fazendo lá, hoje seria dia de responder os comentários, mas esquece aquilo ali, ok? Vou mostrar o Fischer, porque eu tinha prometido mostrar o Fischer, então vamos lá. Primeira coisa, vamos lá. Fischergeekhub.com barra Fischer, mano. Esse cara aqui, ok? Aqui tem um diretório de plugins para o Fischer e tem o link aqui do site oficial. Tem um Get Started. No Get Started tem o tutorial de instalação. É um comando, de verdade. Se você está usando o Fischer, você roda esse comando aqui. Se você está usando o Fischer, você roda esse comando aqui e o Fischer vai estar instalado. Simples assim. Funciona mesmo. É impressionante. Bom, e aí você pode fazer assim. Olha só. Fischer. LsRemote. Isso aqui vai me dar uma lista. Vou diminuir a fonte aqui. Acabei a lista. De tudo que tem disponível. Olha aí, que legal. Está vendo? Muito bem. Esse tema aqui que eu estou usando, sabe? Que mostra aqui uma setinha com a cor mudando de acordo com o status do Gui, que mostra na frente o status e tal. Ele é esse cara aqui, olha só. Rob Russel. Bom, como é que faz para instalar alguma coisa? Você roda Fischer e o nome do que você quer instalar. Ok? E aqui ele está dizendo, ah, já está instalado, amigão. Não precisa não. Está tudo bem aí com você e tal. Ok? Bom, vamos escolher algum aqui. Pegar esse outro tema aqui, ó. Temtoster. Temtoster. Fischer. Temtoster. Blá, 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 blá. Cor desconhecida. Olha só que legal. Esse tema não funciona bem. Deve depender de alguma coisa. Vamos pegar esse outro aqui. Temtoster. Fischer. Temtoster. Olha aí. Muito bom. Está um tema diferente aí. Mas eu gosto mais daquele que eu estava usando mesmo. O Rob Russel. Está aí. Quem voltou a ser o meu terminal de sempre. Bom, aqui tem a lista. Tem uma busca, inclusive, e tal. E tem a lista enorme aí de plugins, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa de Python aqui. Pyenvy, pipenvy. Pyenvy, support, plugin. Então, se eu quero que o meu phish saiba mostrar para mim aqui, autocompletar coisas do Pyenvy, eu posso fazer assim. Fischer Pyenvy. E pronto. Ele instalou. O Pyenvy. E assim por diante. Para todos os plugins que tem aqui, basta eu simplesmente executar e ele vai fazer. Deixa eu ver se eu encontro algum aqui que seja... Fácil de mostrar assim, né? A maioria é autocompletar de comandos. A gente tem um docker completion, você viu? Então, vamos lá. Fischer docker completion. É isso aí. Docker. E olha lá. Agora, eu nem tenho o docker instalado, tá? Mas o meu phish sabe que depois de docker eu posso executar attach build commit cp, que são os mais comuns. Tem a documentação deles aqui e tem um i mais 38 linhas. E aí eu posso fazer tab e ele vai me mostrar as linhas todas, olha aí, com documentação. Muito, muito bom de usar, ok? Tá aí. Então, essa é a dica aí. O phisher. O instalador de plugins. Onde é que ficam essas coisas? Ficam em .config, phish. E elas estão aqui dentro. Por exemplo, em completions, eu tenho um link simbólico para home else.config.fisherman. E aqui você já viu que tem essa outra pasta, né? Onde cada pasta dessas aqui é um plugin que eu instalei. Aí dentro desse plugin tem os seus arquivos. E na pasta do phish, o phisherman já coloca para mim os links simbólicos. Já faz o trabalho todo. Então, tá aí a dica. Se você se empolgou com o phish e resolveu usar, instala o phisher. Você vai ser feliz. É legal. É legal para caramba, beleza? Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí